Salve, salve, cowboys! Salve, vaqueiros, fazendeiros! Beleza, Lorde Brian de volta aqui com Red Dead Redemption 2, iniciando criação de cavalos. Olha como é que tá linda aí a nossa criação, olha como está lindo o nosso Aras, galera. Coisa linda, nós temos aí quatro casais aí, matrizes, produzindo filhotes. Vamos dar uma passadinha em todos os filhotes e os dois cavalos que a gente domou no episódio passado, que são dois machos de American Standard Breed, um todo negro e o outro gateado, galera. Vamos dar uma olhada, eles já chegaram na fazenda, a gente domou eles no episódio passado. Se você não viu e quer ver, assista. Esse aqui, galera, é um dos cavalos mais bonitos pra mim, porque ele é um dos pouquíssimos cavalos. Acho que no modo história é o único cavalo que é totalmente negro, ele é todo negro, não existe nenhuma parte do corpo dele que tenha alguma outra manchinha. Eu acho muito bonito esse cavalo. E é um macho, a gente domou ele um American Standard Breed. Temos que arrumar uma fêmea negra pra formar casal, lembrando que a nossa série, a gente tem que formar o casal da mesma raça e da mesma variação pra poder procriar. Então ele tá aqui solitário esperando uma fêmea, igual ao amigo dele aqui, que a gente também domou, tava no mesmo bando que ele. Esse aqui que é da variação gateado, galera, vamos dar aqui um alô pra ele, bonito também. Também é macho e também é um American Standard Breed. Aguardando aí uma fêmea. Ficou nervoso ali o preto, ó, se afastou um pouco. Vamos dar uma passadinha lá nos filhotes, galera. Vamos ver como é que eles estão em crescimento. Lembrando que no episódio passado, nós levamos pra vender o filhote do Kentucky Saddle Negro, né? E já nasceu de novo outro potrinho aqui de Kentucky Saddle Negro, é assim que funciona aqui na nossa série. A gente vendeu o cavalo procria de novo. Ficou adulto, já nasce um filhotinho novo. Então tá aqui no menor tamanho, o tamanho recém-nascido tá aí. Um Kentucky Saddlezinho Negro de novo em crescimento, em meio ao pai e à mãe, galera. E também temos os outros casais, né? São quatro casais que nós temos e curiosamente os quatro são Kentucky Saddle. A gente só tá produzindo Kentucky Saddle aqui na fazenda. É como se fosse um Aras especializado em Kentucky Saddle. Mas isso foi o acaso que fez isso. Porque nós estamos atrás de todas as raças de cavalo disponíveis pra serem domadas. E lá vem a Big Gay, vamos correr. A mulher é braba, galera. A mulher sempre tá reclamando de alguma coisa. Temos aqui a variação Alasão Pinto aí do Kentucky Saddle. O filhote já tá maior. Ele tá com 70% do tamanho, tá? Mais três episódios, ele vira adulto e a gente vende, tá? Então tá aí. A fazenda começa a fazer dinheiro. A gente já fez duas vendas, tá? A gente vendeu o negro e a gente vendeu o cinza, tá? E daqui a dois episódios, a gente vai vender esse creme aqui. Olha aí como ele já tá grandão. Já tá quase do tamanho do adulto. Ele tá com 80% do tamanho. No próximo episódio, ele vai tá com 90. E aí no próximo do próximo, ele já vai virar adulto e vai ser vendido. Então a próxima venda vai ser esse junto com esse. Que também está 80% do tamanho, galera. Olha aí. Dizendo sim. É, é. É isso aí. Estão todos orgulhosos aí. Família bonita, galera. Muito lindo, né? Vamos tirar aqui uma thumbnail, galera. Fazer uma print. Olha que bonito. Vem comigo. Vamos bater aqui. Não sei por... Ah, porque eu tô em primeira pessoa. Não pode. Vambora. Agora sim. Primeiro a pessoa não habilita, galera. Olha que bonito essa printzinha. Dois grupos de cavalo. Duas famílias. Vamos diminuir aqui um pouco a exposição. Foto com super resolução. Tiramos. Então tá aí, galera. Olha aí. Muito lindo. Eu acho muito bonito a fazenda quando tá aí com todos os cavalos. Vamos passar aqui entre eles. Olha aí. Passar pelo corredor. E aqui está a Rachel. Nós vamos montar na Rachel e vamos partir hoje em busca de cavalos. Vamos dar uma olhada aí na lista. Tá aí a lista, galera. Nós temos alguns cavalos. Nós temos alguns cavalos aqui solitários. Vamos lá. Tênis walkers. Nós temos três tênis walkers solitários. Temos uma fêmea de gold palomino, um macho de preto rabicano e um macho de alazão. Então qualquer um desses que a gente pegar é do sexo oposto, a gente forma mais um casal. Também temos três chances de fazer casal de morgan, tá? A gente tem uma fêmea de alazão flaxen, um macho de alazão tostado e um macho de baio. Mustang, a gente tem dois machos. O do baio selvagem e do gruludum. A gente tem que achar a fêmea. Puro sangue inglês cinza, a gente tem um macho. A gente tem que achar a fêmea. E o puro sangue inglês baio rubro também nós temos um macho. Temos que achar a fêmea. Mestiço húngaro nós temos o alazão flaxen macho. Precisa da fêmea. E no episódio passado nós temos... Inclusive aqui galera eu tenho que botar macho, né? A verdade é assim, ó. Então nós temos dois American Standard Breed machos. Um todo preto e o outro é o gateado. Vamos sair por aí. Vamos buscar aí novos cavalos. E você? Você vem comigo. A gente ainda não achou a Nokota. Não conseguimos ainda a Palusa. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma raça que tenha disponível em estado selvagem. Não vai poder. Puro sangue árabe galera. Porque os puro sangue árabe eles spawnam só um. Não vai conseguir formar casal. Então, ó. A Palusa a gente ainda não tem. American Panty Horse ainda não temos. E não temos o Nokota. Os outros... Todos os outros cavalos a gente já tem pelo menos um. Bizão ali. Hoje está mais sossegado aí de raça de cavalo, hein? Quer dizer, de cavalo selvagem não está aparecendo muito. Normalmente a gente chega nessa parte aqui e já começa a ver alguns lá no fundo. Já vi que hoje vai ser escasso. Bem galera, vamos dar uma passadinha naquela praia do Nokota. Vamos ver se hoje tem Nokota naquela praia. Já vi que aqui é o... Esses campos abertos aqui hoje. Hoje não vai rolar. Ó. Nada. Cavalo nenhum. O que é estranho. Tem vezes que tem cavalo pra tudo que é lado. E as vezes que é esse deserto aqui de cavalo. Não tem nenhum. Foram pra algum outro lugar. Passar aqui pelo cara. Você não sabe quando você está bem. Você não sabe quando você está bem. O que é o acampamento de bandido? Vamos vazar. Eita. Caramba. Os caras são brutos demais, mano. Já metem bala mesmo. E ainda estão atirando. Vamos embora. É um baita de um acampamento de bandido. Vamos ver se dá pra passar aqui. Estão vendo ainda. Oh, vai e passa, cara. Passou. Os caras ainda estão vendo, mano. Estão vendo atrás. Pronto. Agora a gente chegou na estrada. Vamos embora. Os caras me acharam. Por enquanto, nada de cavalos selvagens. Tem que ver se os caras ainda estão seguindo a gente. Acho que não estão mais. E ali. Ah, galera. Olha ali. Espera aí. Temos muitas opções. Estou vendo Mustang. E eu acho que eu vi um American Panty Horse. Que a gente ainda não tem. Isso mesmo. Ali. American Panty Horse. Panty Horse americano. Temos ali. Kentucky Sadder. Esse a gente já tem. Kentucky Sadder ali. Aquele ali a gente não tem. Nocota. Olha aí. Nocota que a gente não tem. Caraca. Hoje. E tem lá os Mustangs, galera. Os Mustangs eu vou dar preferência. Porque. Se for fêmea. A gente forma casal. O problema é que daqui não dá pra ver direito. Se é fêmea ou se é macho. Vamos tentar ver, galera. Esse é macho. Aquele ali to achando que é fêmea, galera. Vamos no marromzinho ali. Peguei. Vamos lá. Vamos acalmando. Diz que você é fêmea, vai. Me diz que você é fêmea. Cara, hoje foi o dia que apareceu mais cavalo diferenciado, tá? Apareceu duas raças que a gente não tem. E tivemos a chance de formar o primeiro casal aqui, ó. Vamos ver. É fêmea. Montamos, então, aí, o primeiro casal de Mustangs. Na verdade, o primeiro casal de qualquer raça de cavalo que não seja Kentucky Sadie. Fechamos, então, aqui, um casal. Tô vendo ali um nocota já ali no fundo. Olha aí, lady. Confirmado que é uma fêmea. É isso. Vamos alimentar e escovar. Esse aí é o Mustang Selvagem Bio, galera. É o Mustang comum. Ainda tem o Gruludum. Tá aí, essa daqui tá garantida. Agora eu tenho, galera... Sobrou ali perto o nocota. E também sobrou... O outro nocota. Os nocotas sobraram ali. Nocota branco. Eita. Vou chamar ele. Chamei. Vamos tentar a aproximação a pé. Putz, ele foi pro meio da árvore. Vamos na direção dele. Tá me vendo? Vamos lá. Aproximação. Começou a chover, hein? Tá aí, tô distraindo ele. Vamos dar uma andadinha pulada aí. Essa árvore ficou entre a gente, galera. Isso atrapalha muito, hein? Vamos lá. Montei. Entre duas árvores. Uou. Eita. Desequilibrei ali. Eita. Nossa. Aqui tem muita árvore. Muito galho. E... Controlamos aqui a situação. Pena que a gente só doma dois cavalos por dia. Porque... Esse grupo aqui tava... Uma coisa linda, galera. Só raça especial. Bem, vamos ver aí qual é a variação desse nocota. Vamos escovar. Quer dizer, a variação eu sei. É o nocota azulado. E é uma fêmea. É o sexo que eu queria saber. É uma fêmea de nocota azulado. Vamos alimentar. Tem a cara mais escura. O corpo é um cinza meio azulado, galera. Dependendo da luz do sol, o corpo fica mais ou menos azulado. Mas não chega a ser um azulzão, né? Escovei de novo. Agradar. E vinculou, galera. É isso. Duas aquisições maravilhosas pra nossa fazenda. Vamos montar aqui. Mustang fêmea e um nocota azulado fêmea. Eu vou mostrar aqui a variação pra vocês verem. Tá aí. Ruano azulado. Cavalo de corrida, galera. É um cavalo velocista. Cavalo veloz. Ainda tem a variação branca que tava ali no grupo. Mas correram pra lá. Vai ficar para uma próxima. Nosso episódio vai ficando por aqui, galera. Eu peço aquele like. E vou dar a dica aí. Se você tá pensando em montar um PC pra jogar os jogos. Até mesmo montar um canal do YouTube de gameplay. A configuração do meu PC tá aí na descrição do vídeo, tá? Inclusive eu já botei link pra venda aí das peças separadamente. Placa de vídeo. Placa mãe. HD. É... Memória... É... A memória RAM. Mouse, teclado. Tudo aí separadinho. Muito obrigado por terem assistido. A noite tá caindo. Temos que voltar pra fazenda. Um grande abraço. Não esqueçam do like. Até a próxima. E valeu, cowboys. Fui. Tchau. 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 Obrigado.